Rita Heort, aquela que é um simples tirado de luvas, protagonizou o striptease mais sensual da história do cinema. Porém, a sua vida nem sempre correspondia ao brilho das personagens que ela interpretou. Margarita Carmen Cancino nasceu no Bluque, em Nova York, Estados Unidos, no dia 17 de outubro de 1918. Filha dos dançarinos Eduardo Cancino e de voga Heort, seus pais eram ciganos espanhóis. Rita tinha descendência também irlandesa. Seu pai queria que ela fosse dançarina. Sua mãe desejava que ela tornasse atriz. Seu avô Antônio Cancino tinha uma escola de dança clássica espanhola, mundialmente famosa em Madrid. E já aos três anos e meio, Rita começou a ter aulas de dança. E sua primeira lição foi com seu avô. Ela não gostava, mas não tinha coragem de contar para o pai. Com oito anos, sua família saiu de Nova York e foi para o oeste de Hollywood, onde seus pais criaram sua própria escola de dança. Artistas famosos receberam aulas com o pai de Rita. Porém, a escola faleu após a crise econômica daquela época. Ainda adolescente, Rita viajava com seu pai para trabalhar em clubes noturnos como dançarina. Nessa época, seu pai lhe apresentava como sua esposa e também abusava sexualmente dela. Durante uma apresentação no Caliente Clube, na cidade de Tijuana, no México, Rita foi descoberta pelo diretor Wilfred Sheeran, da Fox Film Corporation. Logo após, Rita foi levada para Hollywood para fazer um teste no estúdio. Ela então assinou um contrato de cinco meses na Fox. Durante o período com a Fox, Rita apareceu em cinco pequenos papéis, estreando em Sob o Luar dos Pampas, de 1935. No final do contrato, o estúdio não se interessou pela atriz e não renovou seu contrato. Em 1937, seu empresário e primeiro marido, Edward Jetson, que tinha o dobro de sua idade, conseguiu para ela um teste na Columba Picture e logo assinou um contrato de longo prazo, começando a fazer pequenos papéis. Rita passou por uma difícil transição, de dançarina de cabaré para estrela de cinema. Ela teve que fazer mudanças em sua imagem, que era muito exótica. Precisou emagrecer muito, teve que passar por um doloroso procedimento para aumentar a testa, mudar a cor do cabelo de castanho escuro para ruivo e passar a se chamar Rita Hayward. Rita continuou a aparecer em uma lista de filmes sem sucesso ou em pequenos papéis. Porém, sua sorte mudou quando ela foi emprestada para a MGM, fazendo o filme Uma Mulher Original, de 1940. O filme fez um enorme sucesso. No ano seguinte, foi emprestada a Warner Bros. e estrelou em Uma Loira com Açúcar, um sucesso de bilheteria que deu grande popularidade para Rita Hayward. Ainda em 1941, foi emprestada a Foxy para estrelar na superprodução Sangue e Areia. Este filme lançou-a como símbolo sexual por excelência de toda aquela década. Nos anos que se seguiram, Rita brilhou em musicais da Colúmbia, como Ao Passo do Amor e Bonita Como Nunca, ambos com Fred Asté e modelos com Jim Kelly. Porém, a chegada do sucesso profissional coincidiu com o fracasso do seu casamento, que acabou em divócio em 1942. A fama da maior estrela da década e de uma das mulheres mais desejadas e famosas do mundo consolidou-se ao estrelar, no auge de sua beleza, o clássico noir, Gilda, de 1946, ao lado do ator Glynford, com quem já havia atuado em Protegida do Papai, de 1940. O marcante, ainda que brevíssimo, estriptize de Rita, onde ela apenas tirou a luva comprida de um dos braços e a bofetada que ela recebe de forte ajudaram a engrossar a enorme bilheteria que o filme recebeu em todo o mundo. Gilda é o filme mais importante de sua carreira. Também marcou o início do seu lento declínio em Hollywood. Após Gilda, nunca mais a atriz conseguiu repetir o mesmo êxito. Apesar de ter continuado a trabalhar em produções de sucesso. Com O.C. West, com quem se casara em 1943, estrelou A Dama de Xangai, em 1948. O filme não foi bem aceito, nem pela crítica, nem pelo público. No mesmo ano, fez Carmen, que foi um grande sucesso. Causou um grande escândalo ao interpretar Salomé e A Mulher de Satã, em 1953. Seu último grande sucesso foi Meus Dois Caminhos, de 1957. Trabalhou com Glenn Forte pela quinta vez em O Dinheiro é a Armadilha e encerrou sua carreira assim como começou em Um Faroeste, no filme A Era Divina. Fechando o ciclo, ao lado de Robert Mitchell. Rita casou-se por cinco vezes. Primeiro com Edward Judson, de 1937 a 1942. Seguido de Orson Welles, com quem teve sua filha Rebeca. O terceiro com o príncipe paquistanês Ali Khan, de 1949 a 1953. Com quem teve a princesa Yasmin H. Khan. Aliás, Rita foi a primeira atriz de Hollywood a se tornar princesa após o casamento. O quarto com o cantor Dick Hines, de 1953 a 1955. E o último com James Hill, de 1958 a 1961. Todos os seus casamentos terminaram em divócio. A atriz definia seu insucesso no amor com a seguinte frase. Abre aspas. Os homens deitam-se com Gilda e acordam comigo. Fecha aspas. Rita morreu na casa de sua filha Yasmin em Nova York aos 68 anos, vítima do mal de Alzheimer. No dia 14 de maio de 1987. Considerada por muitos a mulher mais bonita e sensual da história do cinema. Por isso, nunca houve uma mulher como Gilda. O que você achou da história de Rita Hewitt? Deixe nos comentários. Não esqueça de dar o like. Obrigada por assistir. Até a próxima.